Gente, acorda com o chinelo Isso, vou estar mostrando Vou estar mostrando Meninas A Ana Moscone Não há muito medo E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo No canal De Mateus e Benê E hoje é uma convidada especial Eu Primeiramente Você é a primeira vez, né Carol Vocês estão vendo É que estão É que você não sabe É o horário Ela está expulsando a livra Você mandou embora? Quem mandou embora? Mandei Eu deixei um saco demais Eu falo que assim As pessoas tem que conhecer o meu lado Como fala? É É porque eu sou muito brincalha É um negócio de zoar, entendeu? Bem louco Você tem que entrar na onda Se não entrar na onda, minha filha Ela não entende nada Mas eu gosto de brincar com as pessoas Mas agora eu só brinco com quem é meu amigo, né? Então você é minha amiga Amiga, você é uma amiga Ela entendeu depois Você viu que eu leio? É Eu leio É Então é isso, vamos para as perguntas Vamos Vocês deixaram para a gente no Insta E a primeira é O que é pior na opinião de vocês? Trair ou ser traída? Tem pior, porque eu acho que os dois são péssimos Eu também acho Mas é que assim Eu não trairia Então eu acho que ser traída deve ser muito pior Eu também Eu não faria Eu já fui traída Eu também Eu nunca trairia Eu não sei Tudo bom Eu acho que é ser traída Trair é pior Eu acho que não Eu acho que trair é pior Eu acho que trair é pior Porque é pedir muito sobre o seu caráter, né? Mas ser traída Tá pensando por esse lado? Porque se você for traída, ok Você sofre, né? Mas passa, né? Só que você sabe que você não fez errado Quem é meu amigo foi a pessoa Então eu acho que é ser traída É traída É traída Pretende fazer uma viagem de casais Você não tem um grado, né amiga? É sim Ah, mas fica rápido Então deixa A gente arranja um boy pra linda Uma amadinha Uma amadinha Eu acho Inclusive Então a gente vai fazer uma viagem de casal sim, pessoal Inclusive Se você quiser ser o boy dela Deixa aqui nos comentários O seu e-mail O seu e-mail Ou o seu arroba no Instagram Que a gente vai entrar em contato com a Java Crush pra ela Eu acho Eu acho A gente fez um vídeo lá no canal, né? É verdade Só que assim... É verdade Eu fiquei confusa naquele vídeo É muita informação É muita informação, né? Mas teve um ali que você sabe, né? Coração tremendo Coração avalou Então a gente vai ver A gente vai ver Aaaaah 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 Tadio Ainda mesmo, hein? Aqui, ó Eu acho também Fiz assim, né? Então pode fazer uma viagem? Vou fazer Vou fazer A gente chama ele É É É É Agora pra você, Carolzinha Tem possibilidade de você voltar a morar em Londrina? Não 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 Por que? Ai, Zara, não vem na mão Tchau Não, não, não Gente, é porque assim Eu acho que É o que eu falei Quando eu tomo uma decisão Assim, eu sou muito convicta no que eu quis, entendeu? Então pra eu voltar a morar aqui Eu acho que só se realmente meus pais Vivessem passando por alguma coisa Ou meu irmão Que precisassem de mim aqui Fora isso Eu moraria em outra cidade Mas eu não mandaria pra cá Amiga A gente vai precisando de alguma coisa aqui Ovinha Fala só um tempinho Certo? Eu tô precisando Certo, né? Certo, né? Certo, né? Certo, né? Só pra minha lavada É só pra minha lavada É só pra minha lavada Vocês já dito Que eu fui pra Orlando E aí vocês fizeram Eu fazer um estrogonofe lá Ué, tava lá dando bobeira Né? Tá fazendo nada Eu também tô dando bobeira Não é Hora da gelada Mas a minha comida Ela é Mas sério Eu vou estar querendo Eu vou estar querendo Não cozinho bem Não cozinho bem Não cozinho não, gente Mas... Eu venho de vez em quando Fazer um comitinho Então não, né amiga? Não, não vou daria Tá, próxima Entre vocês Quem acha que vai ficar Dar e ter filho primeiro? Eu não sei É! Realmente Ela votou pra mim Por que? Por que? Por que? Porque você já tá namorando Tem seis anos e meio É você Tem seis anos e meio Entendeu? Tem seis anos e meio A gente conversou sobre isso, né? O ano e dez meses 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 Nossa, já? Tudo isso? É muito perto É Mas fiz um ano e dez meses com o João? Não Rolanda, deixa eu te falar Sério? Eu super imagino o seu charro de bebê Sério? Eu te acho muito Eu acho que vai ser uma menininha primeiro Ai, eu queria que fosse a Joana Você ia botar a Joana mesmo? Ai, eu amei Ah não, vai ter que ser muito pra ontem Óbvio, gente É óbvio Joana é um nome bom Eu acho um nome forte um nome assim diferente Joana Joana Moscone Ela me contou um negócio Ai, vou perguntar na escola Por que que seu nome é Joana? Vou perguntar na escola Deixa eu falar Não, gente Meu pai é Joana E ai, eles fizeram o Youtube E ai, eles fizeram o Youtube E ai, eles tiveram o Shipper De quando eles começaram a gravar E ai, eles começaram a namorar e casaram E agora eu me tem Me tem Me tem Eu sou a Joana E agora eu sou a Joana Eu não assisti um pouco Eu sou uma Joaninha E se for a menina? A gente passou o Gabriel Muito bom também Eu sou bonita Gabriel gosta? E olha só a dupla Joana e Gabriel É verdade Óbvio Não conseguiu Não conseguiu? Sim Não, eu não Não, eu não Não acho que sou eu Eu não acho, gente Eu sei que eu tenho um espírito materno Eu também acho E outra Você é mais velha que eu Quanto você tem? 25 25 25 deselegais Mas aí Então você é mais velha Eu acho que tem que ser velha A probabilidade é minha Só porque eu Respondido, gente A próxima História engraçada que aconteceu na hora H Aiiiii Vai, amiga Gente A Lisa tem pra contar pra gente Eu tenho A Lisa Juro, gente Aquela outra lá do papo calcinha Eu não tenho muita história Eu já namorei Gente, deixa eu lançar a Lisa pra vocês Ai, é verdade Deixa eu lançar a Lisa pra vocês Ai, é verdade Ai, eu vou lançar a Lisa Ai, eu vou lançar a Lisa Ai, eu vou lançar a Lisa Falsa que nem ela Ai Tu tá num somzinho Fichando que tá dando nada Eu amei Luisa, fala Uma história engraçada Não, o Júlio não Deu risada Deu risada? Cadê você fazer seu jogo? Caiu da cama Ai, eu vou contar Já usei aqueles negocinho que De passar que arde O ardeu caramba Todo mundo saiu Inovacionado Sei lá, vai Porque todo mundo Eita Quantas pessoas tiraram essa hora Todo mundo Não, entendeu? Entendi Até Só uma pergunta Era você e mais um? É, era só Entendi 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 Pronto O meu, gente, eu não sei Eu acho que foi quando eu A gente tinha fechado a porta Trancada A gente pegou a fazer A criança Só que ela não viu Foi rápido Não 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 Foi engraçado Que bom, né? E você? Eu acho que o barulho de pum Mas não era ruim Sim, entendi Bom, não sei, né? Não Não, não é Sabe, né? Não sei Ah, é verdade Isso é engraçado Dá vontade de eu rir toda vez que isso acontece Porque tem uma hora que faz Aí você fica junto Aí você fica junto Jura? Fala a verdade, vai Isso acontece É Juro Eu tô com Deus Eu tô segurando Não, eu não sei As fizeram as famílias Não, eu a primeira vez que isso aconteceu comigo foi agraçado também Foi daí Porque Eu tô com vontade de rir, né Mas eu já tive um 얼�ue de riso na hora que ela Isso foi meio ruim Você já teve um ataque de desafio a cada hora Amiga, mas é porque tava tão bom Eu imagino só risada na hora Que aí eu comecei a rir de bom Foi tipo Ah, não sei se essa é esgradua Amiga, é esquisito, mas tipo Fui de bom Tristade Foi isso? É, tipo Gente Empolgando. Ibiza não, ainda bem que meu namorado não combinou nada com vocês. Não, não é comigo também não. Ainda bem que meu namorado não foi convidado. Isso é pra outro lugar. A gente não combinou nada com qualquer lugar. Ah não, eu vou ter que ir Ibiza. As mulheres ficam... Então, mas eles vamo te falando. Se você for num lugar que é liberado essas coisas, vai ter, né? Eu não vou, mas não vai. É assim, eu acho que o namorado não vai. Não vai, pelo amor de Deus. Eu acho assim, quer ir pra Orlando, pra Nova York, Quer ir pra Portugal, quer ir pra esses lugares assim, Paris e tal. Vai. Vai. Sozinho? Vai. Agora, Las Vegas, Ibiza, esses lugares que tem uma coisa mais... Por exemplo, vamos acordar uma despedida de solteiro em Ibiza ou Las Vegas? Não vai. Gente, a gente adequou. Ai, eu não sei. É verdade que eu ia precisar de uma terapia antes. Eu também. Eu não, eu não sou muito sincera, gente. Eu sou ciumenta, entendeu? Eu acho que eu ia falar pra ele que tudo bem. Mas eu ia ter uns sultos. Eu não ia ter tudo bem. Eu não ia ter tudo bem. Nossa, ele já tá indo pro hospital. Mas assim, eu não ligo de fazer essas coisas no Brasil, lá quando fala que é pra... Entendeu? É muito longe, né? Ai, daí não tem como tá indo atrás, que já fica bem. Colocar um GPS, tudo bem. Então eu não se mereço isso. Próxima e última. Qual de vocês é a mais ciumenta? Eu acho que é a Carol. Ai, a gente teve uma leve conversa agora há pouco. É que a gente tá indo empatada. Não, é que... É... É que assim, ó... Eu sou ciumenta, mas eu não sou ciumenta surtada de tipo assim, é... Eu acho ruim tudo. Eu tenho coisas bem específicas que tipo, eu não gosto que aconteçam. Então tipo, não é com toda garota. Eu tenho as... Eu tenho as garotas que eu tenho um pouco mais de ciume, assim... É muito bom motivo, né? É o que eu vejo que eu sinto. Eu tenho um feeling. Um feeling meio que eu... E eu falo pra ela, às vezes ela não percebe isso que eu falo pra ela. É. Porque eu tenho um xerômetro aqui que eu falo, hum, mas aí vai me dar problema. E é desfeito. Uma coisa, inclusive, é uma coisa que ele lembra até hoje. Antes de ele chegar no lugar, eu fui antes, né? Com as minhas amigas. Ai eu tava lá assim, daí eu falei assim, nossa, acho que essa menina vai me dar um problema. Mas eu nem conheci a menina. Não, eu conheci a menina. Eu conheci a menina. Comentei com a minha amiga, eu falei. Espera o Diego chegar pra você, acho que eu vou ter um problema com essa garota. Desse jeito eu falei. O Diego chegou, dito e feito! A menina foi atrás dele, ele veio com o meu beijo e tal. E o amor que vem te falar que vai ter um problema com essa menina aí. Ah, ela vem falar comigo, assim, eu falei. Eu vi. Ah, mas eu vi. Eu vi, né? Eu vi. Amiga, eu tenho um feeling, entendeu? Eu sinto, mas é só com essas coisas específicas. Não é que eu tipo, ai, surto com tudo. Não, é bem raro. Mas acontece. Então é, Carol? Eu sou surmenta sim, eu me considero. Não, mas eu também sou surmenta. Eu me considero surmenta. Vocês consideram surmenta? Eu acho que é melhor quando a gente se auge assim. Exato. Porque senão o outro fica, ai, você se sente. Mas vocês acham de uma coisa boa? Sem excessos. Eu acho que é muito pouco, eu acho, sabe? Sem excessos. É. Eu acho que é saudável até. Tarde ou não. Não sei. Mas não é gostoso de sentir, não. 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 É isso, então. Você vai se aumenta, vai cagar primeiro, mas... Vai cagar primeiro, mas o senhor mesmo vai ter filho primeiro e vai chamar a gente pra primeiro cagar a amiga. Pode ser diferente. Você pode cagar primeiro ou ela. Mas ela tudo primeiro. Tá bom. Ai, obrigada. É amiga, daí você vai dar para a festa e a gente coma, né? Aí dá o buquê pra Ana na casa da buquê. É amiga. Ai, ela passou. Ah, tá. Então, se for assim, eu acelho. Deixa muito like. Muito like. Segue a gente no Instagram, vai pra eles lá embaixo. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.